Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal Separei uma entrevista aqui com Nicolas Ferreira do Braddock Show Falando o que vai ser feito até a queda do poderoso chefão Uma coisa a gente sabe, que vai cair, vai Vai ser amanhã, vai ser depois, daqui um ano, dois anos Três anos no máximo, eu acho, que vai renovar o Senado Acredito que no máximo em três anos teremos aí o poderoso chefão de lado caído Vai colocar outro? Vai, é o Barbudinho? É Mas vai ser um aí que não vai ter essa coragem toda Porque ele é o único que está tendo toda essa coragem Os outros ficam ali só de lado, olhando, dando apoio Mas na hora que a corda arrebentar, muitos vão falar Olha, eu não estava com ele, estava ele e o Barboso, né? O Barboso está com ele, o Barboso está, ó, juntinho ali Vai os dois, eu acho Então, muitos senadores nos próximos dois anos Não conseguirão refazer a sua imagem perante a sociedade E não terão a sua vaga no Senado Como, por exemplo, no Tocantins, temos o Irajá, que é do PSD Na qual eu simplesmente pedi para os seus eleitores perguntar a ele Qual é o seu posicionamento sobre a manifestação dos senadores Sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes Logo após, ele fez um vídeo extremamente histérico Falando que eu era um adolescente que estava querendo colocar fogo no país E fez diversos ataques ali, infundados E as pessoas, não tenho dúvidas, que darão um recado Para aqueles que estão em cima do muro Ou aqueles que se posicionaram contra a democracia E foram contra o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes Por ser dois senadores, eu acredito que nós temos uma possibilidade gigantesca no Brasil inteiro De fazer uma grande bancada, como o Flávio diz Eu acredito que o Senado, ele é o ponto focal do ano de 2026 Até mesmo porque nós temos a possibilidade de lutar Digamos assim, de restabelecer a harmonia do nosso país É através do Senado que é o competente para fazer o impeachment de ministro do STF Então eu acredito que é uma projeção otimista Mas que está de acordo com a realidade Isso obviamente passa pelos nomes que irão surgir Os nomes em cada estado Eu acredito que o próprio Jair Bolsonaro demonstrou muito a sua força nesse país inteiro Rodou diversas cidades Eu mesmo rodei 60 cidades durante esse período de eleições Tivemos aí mais de 103 candidatos que diretamente foram apoiados por nós E que foram eleitos, alguns no segundo turno Como por exemplo André Fernandes em Fortaleza Na qual faço aqui um parêntese de parabenizá-lo Porque é um ambiente extremamente hostil A direita, o conservadorismo E ele passar em primeiro lugar, primeiro turno Vejo poucas pessoas falando disso E quero dar aqui o parabéns a ele Porque é algo extremamente meritório É um jovem, mais jovem que eu inclusive Que tem mostrado que para o executivo As pessoas estão querendo renovação E não somente o mesmo sistema Que faz as mesmas promessas E nunca cumpre também as mesmas promessas Temos em Manaus, Capitão Alberto Que foi também para o segundo turno E estivemos lá também em Belém Com o Eder Mauro Fred Rodrigues em Goiânia Janad em Palmas Temos aí diversos locais aqui Em Belo Horizonte Com o Bruno Engler também Ou seja, há muito trabalho a ser feito E eu não tenho dúvidas Que essa pavimentação municipal Vai ajudar muito nas eleições de senadores E acredito que a gente vai conseguir sim Fazer uma grande bancada Para o ano de 2026 Ô Serrão, e a eleição de domingo Acabou sendo um mau presságio para a esquerda Porque em várias cidades de média O grande porte Ela está pegando carona nisso Que falou o Nicolas Em várias dessas cidades Médias a grandes O PT ou o candidato de esquerda Ou mais a esquerda na disputa Não conseguiu chegar no terceiro lugar Então para uma eleição Como a de senador Pode ser um indício De que a direita vem fortalecida, Serrão? Com certeza Que ironia, né? A urna eletrônica varreu do mapa Grande parte da esquerdopatia Tupiniquim Isso foi muito bom Tanto que eu gosto até de lembrar Um caso importante Para o Nicolas também ajudar Na campanha de segundo turno Que é o caso da minha cidade Niterói O Carlos Jordi conseguiu a façanha De ter lá 35% Naquela cidade Que é a cidade mais marxista do universo Dominada há muitos séculos Pelo PDT Que deriva do PDT do Leonel Brizola Mas que derivou para um PDT esquisitíssimo Cheio de esquema de má gestão E que num momento até teve parceria com o PT Mas depois nem o PT aguentou Teve dissidência lá do PT Que derivou para um PSOL Que hoje é até forte Em Niterói Tem vários vereadores Vereadoras E a coisa lá é muito feia Mas a perspectiva Para a eleição Para a próxima eleição de 2026 É muito importante Que a gente tenha já na cabeça O trabalho sério Para escolher grandes nomes para o Senado A gente não pode dessa vez vacilar De ter gente que seja senador meia boca Aquele que não sabe o que está fazendo no Senado A gente tem que ter gente comprometida efetivamente Com as reformas estruturais que são imprescindíveis A reforma do Judiciário é pula de 10 Não tem jeito Vai ter que fazer Mas tem a reforma política Que a gente também tem que acelerar E tudo só vai acontecer se tiver Senado Maioria no Senado Então a gente tem que construir isso Trabalhando agora muito bem Os excelentes nomes A gente não pode ter a volta para lá De paradigmas senatoriais Como o querido senador do Nicolas O Rodrigo Pacheco Senador do Nicolas Até travou ali o Nicolas, é isso? Falou disso? Não, não aguentou? Não aguentou essa não Não aguentou, não aguentou Não aguentou Não, falei que Falar que meu senador é sacanagem Infelizmente Minas Gerais naquela época Serrão Votamos para poder tirar a Dilma Na qual nós acreditamos Que seríamos um mal maior mas confesso que eu preferiria a Dilma, até mesmo porque teríamos diversas pérolas agora de seus discursos, e não teríamos um homem com tanta pouca virtude como é Pacheco à frente ali do Congresso Nacional. E só para destacar mais dois resultados da eleição de domingo, o Abílio Brunini, do PL em Cuiabá, que também teve pressiva, está no segundo turno, e a Flávia Moretti, que venceu em Várzea Grande, também em Mato Grosso, para outras duas vitórias importantes. Coronel Geto, conhece o Senado em 27, em 26, para os mandatos que começam em 27, que está projetando? Primeira coisa que eu quero dizer para o nosso ouvinte e para a audiência e para o eleitor, já, em 26. A principal pauta na hora de você escolher o seu senador deve ser recolocar o Supremo Tribunal Federal no seu devido papel e local constitucional. E, para isso, é importante que, pelo menos, um impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que é flagrantemente aquele que mais atacou e violou a Constituição Federal nos últimos anos, esteja na pauta e na proposta de eleição. Então, eu explico por que isso. Se você olhar o próprio partido do Nicolas, o PL, a maioria, obviamente, tem essa pauta como prioritária. Mas nós temos a exceção ali do Romário no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas se a gente olhar nos outros partidos, já que ele colocou a questão do PSD, o PSD, por exemplo, de Florianópolis, ele não é o mesmo PSD, talvez, aí de Minas, né, Nicolas? Que está concorrendo com o PL ali no segundo turno. Talvez o PSD de Curitiba não seja o mesmo PSD que a gente encontra em outros estados. Por exemplo, no PSDB nós temos senadores, como o Plínio Valério, por exemplo, que fez um ótimo trabalho na CPI no Senado e que é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Então, nós precisaremos olhar em vários partidos. Eu já encontrei gente boa no Podemos, encontrei gente boa no União Brasil, encontrei gente boa no MDB, que são partidos que não estão na base da direita. E encontrei muita porcaria, viu, Nicolas? Infelizmente, no seio do PL, inclusive que concorreram agora no primeiro turno. Eu até te aconselho, Nicolas, você que tem essa visão mais nacional, que você consegue transcender até o aspecto do Estado de Minas, dá uma olhada no que aconteceu, por exemplo, lá em Roraima, que foi um Estado que se ufana, hein? Lá em Boa Vista. Viu o que aconteceu em Boa Vista? Um Estado que não quer saber de PT de jeito nenhum, não tem esquerda, mas me parece que o PL não conseguiu eleger nenhum vereador em Boa Vista, viu, Nicolas? E não foi por problema de falta de estratégia, não. Talvez aconteceu isso já em alguns locais das cidades da Baixada. O PL também tem dificuldade nos seus quadros. Então, a gente precisa olhar para todos os partidos em 2026 e perguntar assim, você quer ser senador? Então, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, você se compromete a colocar o Supremo Tribunal Federal com a única ferramenta, o único remédio constitucional que nós temos para isso, que está no Senado Federal? Se ele disser sim, talvez nós tenhamos surpresas agradáveis até em outros partidos do centro. E talvez a gente tenha surpresas desagradáveis até nos partidos que nós consideramos ali, junto com o Republicanos, o PL, ou até mesmo o Partido Progressista ou o Progressistas do PP. Quer completar, Nicolas? Por favor, coronel, excelente a sua ponderação, até mesmo porque eu tenho dito isso, de que em todos os locais onde há pessoas tem as suas exceções. Você tem as exceções dentro da segurança pública, dentro da igreja, dentro da política, enfim. E a gente vê que da política realmente são exceções, mas as boas. Ou seja, o bom, de fato, muitas vezes é exceção. E no PL, como eu já disse, sempre tem ali 15, 20 prostitutas, porque o dinheiro ele compra só aquilo que é barato. O dinheiro não compra amor, o dinheiro não compra amizade, o dinheiro não compra fidelidade, ou seja, o que é comprado com dinheiro é coisa barata. Então, por isso que eu chamo de prostituta nesse sentido, de que eles são comprados ali por emendas e assim eles tocam a sua vida política. E existem alguns casos, por exemplo, o do Romário, que, óbvio, é inegável o tanto que eu sou fã do futebol do Romário, da sua carreira futebolística. Quem discordar disso é maluco, não sabe nada sobre futebol e nada sobre o que ele alcançou. Agora, na vida política é diferente. Ele precisa, de fato, tomar uma decisão. Até mesmo porque se o PL não está mais se identificando com o partido, é hora ou do partido tirá-lo, até mesmo porque não está de acordo com aquilo que nós acreditamos, ou ele, de forma digna, também pedir para retirar e ir para outro partido. Não vou execrá-lo porque eu não concordo com ele, mas, afinal de contas, é bom ele estar no local onde ele se sinta, no mínimo, bem-vindo. Eu acredito que no PL ele não seja mais bem-vindo, por conta da divergência de ideias. Então, é claro que é um partido que veio de uma trajetória. Bolsonaro entrou e mudou bastante ali da sua estrutura. E, por fim, é necessário também o PL expulsar. Aí é já expulsar mesmo, nem convidar, não. Os dois deputados aí que foram acusados de crimes. Esqueci o nome de ambos, mas que estão aí sendo acusados de crimes graves por chantagem aí, que seja de compra de votos ou de corrupção, e que precisam, de fato, sair do PL e dar o recado à sociedade de que o PL não aceita esse tipo de deputado dentro do nosso partido. Eu, a minha competência dentro do partido é restrita ao PLPH, no qual eu sou presidente. Tenho feito o meu trabalho lá. Conseguimos eleger a maior bancada da Câmara Municipal de Belo Horizonte para o ano que vem. Fizemos seis vereadores, mas, obviamente, não tenho tal competência no âmbito nacional e estadual em diversos aspectos. Mas é claro que é bom deixar aqui a minha opinião, o meu posicionamento, porque eu acredito que o PL, se posicionando dessa forma, ganha com toda a sociedade. Boa. Então, a palavra do deputado Nicolas Ferreira, participando hoje, deputado. E será que tem o risco de que, nisso, nessa regulação via Cade, seja embutido algum dispositivo de censura daqueles que apareciam lá no projeto das fake news, deputado? Eu vou primeiro dar nome correto. Não é regulamentação, né? É censura. A gente precisa começar a falar o nome correto, porque essa luta pela censura das redes sociais vão ter multiformes. Eles não vão parar. Até mesmo porque eles viram o que aconteceram agora nas eleições municipais, diversos conservadores, pessoas de direita se elegendo em locais estratégicos, como aqui, por exemplo, em Minas Gerais, em Governador Valadares, em Teófilo Ottoni, o virador mais votado de Belo Horizonte é o Pablo Almeida, na qual eu apoiei e que desbancou até então o recorde da esquerdista Duda, que obtinha esse recorde. Então, assim, eles perdem espaço e eles sabem que a rede social, nós a dominamos, nós temos, de fato, uma liberdade ali, por isso que as pessoas estão conosco. E é engraçado, porque nós pregamos a liberdade não somente para nós, na rede social, é para todos. Tanto para, por exemplo, a jornalista, que ontem falou, olha, viram que ficamos 38 dias de abstinência de internet e não fez tanta falta. A gente tem a liberdade até para uma pessoa inepta, como essa, a poder falar, porque a liberdade inclui também os idiotas. Então, a gente precisa, de fato, lutar contra isso e saber que isso é mais uma arte mãe do governo, de uma forma caricata, de uma forma maquiada, regulamentar as redes sociais, na qual, inclusive, o Flávio Dino, não sei se foi ano passado, disse, olha, não importa. Se não der de um jeito no Congresso, a gente tem aqui ferramentas dentro do Ministério da Justiça, nós temos aqui as nossas formas de fazer com que isso ande. Então, mais uma vez, mais uma tentativa, mais uma luta que nós teremos como Congresso e pode ter certeza que essa luta de regulamentar e censurar as redes não parará por aí. Agora, deputado, será que essa pressa toda para fazer isso que eles chamam de regulamentação também porque projetam em 2026 uma renovação no Congresso? Será que já há uma tentativa de se antecipar e fazer com que essa pauta avance o quanto antes? Porque sabem que, para a eleição de 2026 e a partir de 2027, o Congresso Nacional vai ter uma formação mais conservadora do que a atual, deputado? Eu amo as coincidências da vida. Você percebeu quando que o Twitter voltou ao ar? Logo depois do fim do primeiro turno. Assim, eles nem disfarçam. Eles nem disfarçam. Porque eles sabem que o Twitter é uma plataforma gigantesca. Inclusive, isso gerou um impacto econômico gigantesco. Até mesmo porque os programas, por exemplo, de televisão utilizam a plataforma do Twitter para poder gerar o engajamento necessário para jogar no programa. Então, assim, atinge diversos aspectos. E essa eleição, claramente, foi prejudicada por conta da rede social. É só no Brasil mesmo, nessa democracia de bananas que nós temos, que uma das maiores redes sociais do mundo é derrubada. O processo eleitoral ocorre normalmente, como se nada estivesse acontecendo. E depois que termina o primeiro turno, ela retorna. Ou seja, é tudo muito escancarado aos nossos olhos. Mas, mais uma vez, infelizmente, contra uma tirania que nós estamos vivendo, muito pouco pode se fazer, porque os instrumentos democráticos que nós temos, simplesmente, eles não valem de nada, muitas das vezes. Então, por exemplo, a PEC 8, importantíssima, que foi aprovada ali na CCJ, é uma tentativa, só que estou com a matéria que é aberta aqui, de hoje, às 19h10 da noite, pacote antes TF. Lira garante a Jumar que medidas contra a Corte não avançarão na Câmara. Ou seja, o ministro do Supremo interferindo na decisão do Congresso, seria o quê? Um convencimento para que isso fosse aprovado? Ou, meramente, um rito normal que eles estão fazendo, já que nada vai mudar, né? Porque eles detêm todo o poder. Ou seja, é algo inacreditável que está acontecendo, porque não há mais provas suficientes, assim, para poder colocar mais, para poder mostrar que o STF intervém, sim, no poder legislativo de uma forma absurda. Então, mais uma vez, as redes sociais aí, elas são um passo importantíssimo. Para 2026, obviamente, ela também será extremamente importante. Nós temos visto isso nos Estados Unidos, a importância da luta pela liberdade de expressão. E espero que o reflexo lá nos Estados Unidos, a legenda do Trump, também consiga fazer uma onda aqui em 2026, para que a gente consiga reverter o Brasil e colocar ele no rumo certo. Mas, com certeza, a internet é um ponto importantíssimo na nossa democracia, e a gente não pode lidar somente com uma rede qualquer. Pelo contrário, muitas vezes é a voz das pessoas. É a praça pública hoje. Antigamente, o político falava na praça pública. Hoje, se você tira a rede social de alguém, ela para de existir. Não é à toa, por exemplo, que Daniel Silveira ainda continua preso, foi para uma penitenciária... Esqueci o termo técnico que fala. Agrícola. Colônia agrícola, né? Agrícola, isso. Uma penitenciária agrícola, mas não tem ainda a sua rede social. Por quê? Porque eles sabem que isso iria dar continuidade ao nome do Daniel Silveira de uma forma muito maior. O nome dele continua vigorando. A gente lembra disso sempre, tanto nos discursos quanto na internet. Mas eles sabem, até mesmo que se eles não soubessem dar força das redes sociais, eles não estariam sempre derrubando redes de pessoas que são de direita. Então, óbvio que tem um poder muito grande e será decisivo para a campanha de 2026. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar rapidinho aqui. Está meio ruim para caramba. Mas essa questão da PEC aí assustou os caras lá, né? Ficaram assustados. E eles ameaçaram aí a barrar, a colocar como inconstitucional. Pô, aí vocês estão de sacanagem, né? Os caras querem refazer as leis, as regras. É por isso que o Barboso também tem que entrar na mira aí das pessoas que querem o empichamento, né? Porque o Barboso está sendo ali uma testa de ferro. Um ataca, ele defende, né? Um vem atacando com a espada, e o outro vem com o escudo ali para se defender. Desse jeito aí. Está complicado. Senador, pede votação que estabelece. Vota impresso e auditar. Senador Cleitinho. Aqui já foi. Estava dando cadeia esses dias aí, né? É lógico que estava dando cadeia. Muita gente já está falando. Então, é um avanço, né? É um avanço. Olhos, antissemitismo. O governo Lula afeta as forças armadas. O encontro entre Pacheco e Barboso e ministro de Lula em Roma. A Lafayette chamou Marçal de faça e exalta Bolsonaro, verdadeiro líder. A Lafayette, ah, pra mim é um façante, né? Mas... Deixa ele. Senador critica o governo Lula por ceder as betes. E de presidente da LERJ chama Eduardo Paes de cavabundo. Candidato eleito com menor votação do Brasil teve apenas 35 votos. Eleito com 35 votos. É um cara que vai representar a voz do povo. Ai, ai. Bolsonaro vai visitar a cidade com candidatos do PL no segundo turno. PGR recebe denúncia sobre fala de músculo que envolve o governo Lula e Israel. PT eleva e prefeitos em 217 cidades das 3 mil e 100 que apoiaram Lula em 2022. 200 para 3 mil. Justiça anula votos e cancela segundo turno em São João de Meritim. Empresa de família de Hugo Mota vestindo a 5 milhões para compra de imóveis. Bom, pessoal. É isso, né? Não vou falar muito porque minha garganta está horrível. Horrível. Tchau.